Porque na época, vou contar mais ou menos pra você Na época, a Drica tava estourada aqui em São Paulo Então a ascensão No momento, GR6, então era ela Então assim Como a nossa voz é muito semelhante Então as pessoas do Nordeste Acabavam contratando ela E claro que as músicas dela Tinha algumas na versão brega Então assim, as pessoas confundiam muito Tem até hoje o contratante que fala Pô, eu contratei a pessoa errada, não confunda Foi aí que veio o não confunda Então tipo, você usou o não confunda Só pra pessoa não confundir a voz da Drica com o Dani No caso isso Você já chegou de um show alguma vez Já teve alguma história de show Chega lá e a pessoa, ah, eu pensei que era outra Eu acho que todos os lugares que eu vou Todos os lugares que eu vou Caramba No começo foi muito difícil Porque não existia o não confunda ainda Mas já existia a comparação Pô, vou fazer o que, mano? As minhas músicas estavam no YouTube E subiam com o nome dela Só pra você ter uma noção Caramba E briguei com vários donos de canal de YouTube Pô, não é a Drica, sou eu Como assim? Aí eu falei Entrei no estúdio sozinha Do mesmo jeito que eu sempre mandei voz Eu falei Meu Deus, eu preciso de alguma coisa Que vai me diferenciar Que vai me destacar Porque eu preciso mostrar quem sou eu realmente Não sou quem as pessoas acham que eu sou E vambora aí, Deus Aí foi essa música que teve um clipe E as pessoas passaram a te conhecer mais Isso, me conhecer mais Me conhecer mais E tipo assim Você já chegou a conversar com o Drica Sobre essa questão? Você já viu que as pessoas te confundem? Me confundem? Já teve essa conversa? Na verdade Tipo assim Em 2016 A gente já trabalhou junto Na Liga do Funk Até um abraço para o Marcelo Galático E assim A gente trabalhou naquela época Ela acompanhou tudo 2016 2017 Mais ou menos E assim Eu A gente nunca conversou Nunca se falou Mas a gente sempre se via A gente sempre estava no mesmo lugar Semana A gente tinha até Uma Uma invasão Que a gente fez lá na Funarte Estava todo mundo junto Na época eu também trabalhava Registrado Ia No meu trampo Voltava Ia para lá Tudo em prol da música Tudo em prol A minha parada A minha carreira Então ela acompanhou lá A minha luta também Eu também acompanhei a luta dela Eu sei que não foi fácil também Só que aí Chegou Ela estourou E já era Aí fala que eu estou copiando ela Eu ia para os meus shows E cantava as músicas dela E marcava ela É que você não vai mudar a sua voz Não tem como Não tem como Eu falei Vou fazer o que?